Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Céu da Campanha. Todos os meses nós teremos vídeos falando um pouco do nosso céu aqui na região da Campanha no Rio Grande do Sul e também falaremos sobre os principais eventos celestes que nele ocorrem em cada mês. No mês de agosto tivemos e teremos alguns eventos bem legais de serem observados, algumas oposições dos planetas e também algumas conjunções. O Céu da Campanha do mês de agosto foi dividido em duas partes. Na primeira parte falamos dos eventos que aconteceram no início do mês até o dia 15 e agora nessa segunda parte falaremos sobre os eventos que ocorrerão nos últimos 16 dias do mês. Bom, o céu que vocês estão vendo é da cidade de Bagé no Rio Grande do Sul. Vamos começar com o dia 18. No dia 18 nós teremos uma conjunção entre Marte e Mercúrio. Mas afinal, o que é uma conjunção? Conjunção é quando dois corpos celestes aparecem perto um do outro no céu. Lembrando que essa aproximação é aparente. Os planetas não estão realmente perto um do outro, e sim aparentam estar. É isso que irá acontecer com Marte e Mercúrio, que estarão mais a oeste no horizonte, na constelação de Leão, um pouco após o pôr do sol. É difícil dizer que poderemos ver a aproximação máxima, já que eles desaparecerão por volta das 19 horas. Mas há uma chance para os outros habitantes das regiões norte e nordeste. Agora vamos avançar um pouquinho para o dia 19. Nesse dia teremos Júpiter em oposição com o sol. Como já falamos aqui anteriormente, um planeta se encontra em oposição quando a Terra está posicionada entre ele e o sol. E é isso que vai acontecer com Júpiter no dia 19. E ele poderá ser encontrado na constelação de Aquário. Bom, agora passando para o dia 20. No dia 20 nós poderemos observar mais uma conjunção no céu. Só que dessa vez será entre a Lua e Saturno. E ambos se encontrarão na constelação de Capricórnio. Quando avançamos no tempo mais um pouquinho, podemos falar da Lua, que no dia 22 estará na sua fase cheia e poderá ser encontrada na constelação de Aquário. Bom, já que a constelação de Aquário vai estar bem movimentada nos últimos dias de agosto, vamos falar um pouquinho mais dela. Segundo a mitologia grega, a constelação de Aquário relata o fato de que Zeus estava passeando pelo alto dos montes quando avistou o príncipe de Troia, que se chamava Ganymedes. Zeus se transforma em uma águia e o convida para subir no seu dorso. Animado com essa aventura, Ganymedes aceita e acaba sendo raptado pelo deus, que mais tarde lhe dá a incumbência de servir o néctar para os deuses no Olimpo. Em homenagem a ele, um tempo depois, o deus o transforma na constelação de Aquário, o Aguadeiro. A estrela mais brilhante da constelação é Sada Sud, que é uma super gigante de cor amarela. E o seu nome veio do árabe e significa sorte da sorte. Avançando mais um pouquinho no tempo, agora chegando no dia 30, nós teremos a Lua na sua fase minguante. E ela poderá ser encontrada na constelação de Touro. Bom pessoal, essa foi a segunda parte do nosso Céu da Campanha do mês de agosto. E eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo Céu da Campanha. Música 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 Música